Esse céu que nunca esteve tão perto de mim Eu acho que disseram a minha vez E o meu coração já entende tão bem Que não é bem assim E não é bem assim Caminhando sem parar pra longe daqui E nada do que eu faço é em vão Mesmo sem saber que vão me tomar Na imensidão Na imensidão E quando o sol se for Vai levar embora Toda essa dor E eu sopro o vento E me carrega Feito foras de outono Eu vou seguindo Procurando O que não dá pra encontrar Não dá pra encontrar Com a dor sentir um novo luar Uma nova estação Eu aqui sozinho Feito foras de outono Eu vou seguindo Procurando O que não dá pra encontrar Eu vou seguindo E me carrega E me carrega Feito foras de outono Eu vou seguindo Procurando 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 O que não dá pra encontrar 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 E os meus sonhos Me dão asãs E no mundo Não resta nada E eu sei bem que Tudo que há O tempo vai esquecer O tempo vai esquecer Muito bem Banda Verona Aqui no Jovial Palmas